Depois de muitos pedidos, veio aí o tutorial de pele. Mas antes, oi, eu sou Mia e eu faço edito de manipulação. No tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer uma base, mas antes, bora pra vinheta. Antes que me perguntem, Mia, o que é a base? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês de uma maneira bem didática. A base e a edição final. A base e a edição final. A base e a edição final. Deu pra entender? Em resumo, a base é aquelas partes que você faz em toda a santa edição antes de realmente começar a editar. Aqui tem uma listinha de tudo que se encaixa na base. Começando pelos olhos, exceto maquiagem e eles, porque como eu disse é básico. A pele, que é completa, toda a pele faz parte da base. E pra finalizar, a parte de borrar e contornar a boca e suavizar o cabelo com o pincel de borrar também. Não é um vídeo acelerado, então aproveitem. Eu comecei mostrando o tamanho da tela, porque isso influencia na qualidade final, então se atenta ao tamanho da tela. Muitos perguntam qual que eu uso, então eu já deixei aparecendo no início do vídeo. Não assisti anúncio, mas não é porque o webspent é premium, é porque uma árvore tinha dado com galho no cabo da internet e eu tava sem sinal. Comecei com o aerógrafo 60%, delimitando o delineado. Vocês não sabem quantas vezes eu tive que tentar gravar esse áudio porque a palavra não tava saindo. Mas enfim, delimitei direitinho ali com o preto. Eu gosto de fazer com o aerógrafo com uma opacidade mais alta, porque deixa já esse efeito esfumado, não fica tão marcado, como pode acontecer com os outros pincéis. Dá pra fazer com os outros pincéis? Dá. Essa parte aí você faz com o pincel da sua preferência. Se você quiser fazer com o pincel de coração, você faz. Só deixa bem preenchido que vai dar tudo certo. Em caso de edições com contraste mais baixo, já aconteceu de eu usar marrom ou algum tom um pouco mais claro pra não pesar. Vou deixar um exemplo aparecendo aqui na tela. O processo é o mesmo, só queria mostrar que o preto não é regra. Eu dei uma empurrada na delimitação só pra ajustar alguns erros que eu tinha cometido na hora de traçar, mas não é necessário se você acerta. Mas eu tinha errado. Esse pincel, como eu uso personalizado, muita gente me pergunta. Mas eu fiz essa parte justamente pra mostrar que o meu é personalizado por puro bobeira. Porque tem um parecido no Ibispend que é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que eu não botei nome. Que é o... Esses pincéis de aquarela, eu até circulei ali. O Devanacer Opaca e o Devanacer Opaca 2. Eu até mostrei ali. É quase a mesma coisa. É o mesmo pincel. Então, se vocês querem usar o pincel de contorno, que eu botei o nome de contorno, vocês vão lá e acham esses pincéis direto lá no Ibispend sem trabalho. Ele vai estar lá pronto pra você. Assim como o aerógrafo, que foi o primeiro pincel que eu olhei no vídeo. Sem segredos, continuando, eu sempre misturo as cores direto com ele. Tem como fazer com o aerógrafo essa parte. Muita gente faz com o aerógrafo, pouca gente usa esse pincel por não se adaptar muito bem com ele. E eu até entendo, porque ele não é um pincel com uma dinâmica muito simples, como é o caso do aerógrafo. Mas tem como fazer todos esses passos ainda com o aerógrafo 60%. É só seguir mais ou menos as marcações. Eu vou selecionando as cores na própria foto, pra não ter uma diferença. Cada olho sofre de uma iluminação diferente, na maioria dos casos. Nesse caso, como um tava mais no canto, tava visivelmente mais escuro. Então, tem que selecionar com as cores diferentes. Essa parte é uma das mais chatinhas de fazer. Pra mim, às vezes, também é uma das mais demoradas. Porque dependendo da forma que você faz, fica estranho. Então, acontece de eu ter que refazer, ou alguma coisa do tipo. Justamente por causa da iluminação. Cada olho tem uma iluminação diferente. E precisa de métodos diferentes. Você não vai conseguir aplicar a mesma coisa sempre, porque não são todos iguais. Por isso que eu gosto de selecionar as cores e ir fazendo bem com calma, pra conseguir acertar e não mudar muito a fisionomia da pessoa. Deixar ela reconhecível. Como o próprio pincel mistura, tem essa facilidade de ir selecionando as cores e ir mesclando elas conforme você vai aplicando. No aerógrafo dá pra fazer, mas eu acho um pouquinho mais trabalhoso essa mistura. Tem gente que vai falar o contrário, vai falar que, Deus me livre, o aerógrafo é mil vezes mais fácil. Mas eu acho que ele fica um pouco mais marcado quando você faz com o dedo. Tem uma característica que eu descobri depois de conseguir a S-Pen da Samsung. É que o aerógrafo funciona de maneiras diferentes com e sem a S-Pen. Então, ele consegue sentir a sua sensibilidade do dedo quando você tá com a caneta. Pra misturar é muito bom, mas isso não acontece com o dedo. E eu sei que é o caso de praticamente todo mundo. Quando eu vou editar, eu também não uso a caneta. Então, não compensa pra mim. Esse pincel, ele acaba sendo mais útil quando você vai usar com o dedo. Mas quando eu faço com a caneta, eu uso o aerógrafo. Mas pra ser justo, como eu tô fazendo o tutorial, né? Eu quero um negócio mais acessível, eu não uso a caneta. Vamos ser justos, né? Enfim, escolham o que vocês quiserem. O que o coração de você sentir mais facilidade é esse que vocês vão escolher. Porque eu tenho ali uma... Eu gosto sempre de pegar tons mais escuros pra criar essa profundidade. E eu seleciono na própria imagem pra não ter que escolher. Mas, normalmente, são tons mais frios do que nas partes mais altas. Já vou dando esse piso pra vocês. Provavelmente, vocês não vão usar porque vocês vão estar selecionando na imagem igual eu disse. E não vão ficar criando trabalho selecionando cor a olho. Mas, caso vocês inventem de selecionar olho, a parte mais funda, normalmente, é um tom mais frio. Normalmente, eu esqueço de avisar sobre as camadas. Mas, em uma nova camada, com o modo no multiplicar, eu seleciono um tom um pouco mais rosado. E vou ali fazendo o contorno do olho na parte mais rente. Eu também gosto de colocar um pouquinho na bolsinha de baixo, pra dar essa sensação de olheira. Sim, se vocês querem um negócio que não fique tão marcado embaixo, eu não recomendo. Mas, eu gosto de colocar o blush bem rente no olho, e dar essa sensação um pouquinho de olheira pras minhas edições. Porque, eu não sei direito. É uma característica de estilo mais do que regra. Então, só rente no olho já é mais do que suficiente. Eu volto pro pincel de contorno, mas, se vocês quiserem, dá pra fazer com o aerógrafo. Antes, eu tava usando o aerógrafo normal. Agora, eu já usaria o 60%. Se eu fosse olhar algum doze aerógrafos, eu já usaria o 60% pra ficar mais marcado nessa parte do nariz. Eu só desenho ali essa parte, eu puxo mais pra cima, mas, depois, eu apago com uma borracha bem suave. Uma borracha no aerógrafo também. Olha só, tudo no aerógrafo. Tá muito fácil de vocês acharem o pincel nesse vídeo. E, também, puxa ali. Eu tô fazendo com o pincel de contorno, porque eu gosto marcado. Mas, não é todo mundo que gosta marcado. E, não é todo mundo que vai conseguir acertar. Essa parte aí, principalmente, é do olho. Do nariz é fácil de acertar. Mas, essa parte aí, perto do olho, com um pincel que eu tô usando, não é muito simples. Então, essa daí, eu recomendo fortemente que vocês usem o aerógrafo normal. Porque vai ficar mais suave. É muito arriscado se você tá começando e direto com esse pincel que eu tô usando. Então, eu fiz de uma forma, mas eu tô recomendando vocês fazerem de outra. Porque, eu sei que muita gente tem dificuldade quando eu falo que eu faço com o pincel duro. Uma parte que não é pra ser dura. Depois disso tudo, eu voltei com o aerógrafo normal, selecionando alguns tons mais claros da pele pra deixar mais homogênea e tirar um pouquinho dessas marcações de luz e sombra. Pra deixar mais redondinho, tirar esse aspecto de linhas de expressão. Sim. Quando eu pergunto, nossa, a pele que você faz é tão suave. O que você faz? Eu tiro todas as linhas de expressões, todas as linhas que tornam uma pessoa humana e não um robô. Eu vou lá e eu sumo com tudo. Por isso que fica perfeitinho. Eu sumo com todas as imperfeições existentes. Todos os poros, todas as linhas. Eu sumo com tudo. Voltei com pintar de contorno e fui contornar todas as coisas que eu achei necessárias. Eu gosto de contornar essa partezinha em cima da boca que eu esqueci o nome, arco do cupido, acredito. A boca também eu contornei. O nariz, o nariz é... O nariz é básico, né? O nariz é a primeira coisa que eu começo. Às vezes eu intensifico no olho nessa hora e aí eu tô contornando a boca pra deixar ela um pouquinho mais marcada. Não é necessário contornar a boca se você garantir que ela não está borrada. Nessa foto que eu peguei, ela estava borrada, então eu tive que contornar. O maxilar também é a mesma coisa. Eu selecionei a tom escuro na foto, mas nem tão escuro assim, porque tinha uma parte que estava meio esverdeada. Isso aí tem que cuidar, porque se você pegar o tom errado na tua foto, vai ficar um contorno meio estranho. Mas então você acerta ali e faz as linhas pra deixar marcadinho. Essas linhas que você faz deixa com um aspecto mais desenhado. Então vai dar a característica da edição de parecer uma edição e não parecer uma foto. Porque se você pegar muito leve, vai parecer uma foto. Se você pegar muito pesado, vai parecer um desenho. Então o ideal é o meio termo ou que pareça um desenho, porque se parecer uma foto, vai parecer que você não fez nada. E eu acredito que vocês querem mostrar que vocês fizeram alguma coisa. A sobrancelha, ela também... Eu sempre coloco ela na base, mas eu esqueci de colocar ela ali no... Como é que é o nome daquilo? No sumário, explicativo, que eu fiz no início, com todos os passos que eu ia ter, eu esqueci de botar a sobrancelha. Então eu não vou explicar a sobrancelha pra vocês também. Não tava prometido, então vocês não vão ganhar a explicação. Olhem e aprendam, porque eu também não sei explicar. Mas eu vou fingir que é só porque eu não tinha prometido. Eu voltei pra camada da base pra borrar suavemente. Tá vendo que o pincel tá minúsculo? Justamente pra ir dando essas leve batidinhas e não misturar tudo que tem embaixo com o pincel de borrar. E fui fazendo os detalhes do olho. Tem que ser muito preciso nessa hora, porque senão o branco vai misturar com preto e vai dar tudo errado. Tu vai ter que fazer mil malabarismos pra conseguir consertar. A boca também eu fui indo com batidinhas pinceladas muito curtas pra não ficar um aspecto muito borrado. É pra borrar um pouco, pra suavizar um pouco. Não pra deixar ainda pior. Com o mesmo pincel, ainda um pouco mais suave, assim, eu deixei ele em 50 horas, 30%, eu comecei a fazer o cabelo. Depois, quando eu fui editar, eu tirei esses fios, aproveitei que o fundo era branco e eu cobri um pouco eles, porque esse cabelo tava meio complicado. Ele tava meio embolado ali na ponta e eu acho meio chato de editar. Então eu cobri depois. Se vocês forem ver a edição final, que eu vou mostrar, eu cobri e ficou mais discreto que isso aí. E eu vou borrando todo o cabelo. Quando o cabelo é normal e não é esse assim esvoçante, vocês vão perceber que é bem mais fácil. Mas eu vou indo do comprimento, da raiz pro comprimento. Pega a raiz e vai até o comprimento, seguindo todas as curvas do cabelo. Se o cabelo tem curvas, você não vai seguir reto, porque senão vai desmanchar elas. Então você tem que sempre seguir o fluxo dos fios e tentar seguir eles o máximo possível. Se tem alguma mexinha solta, você pega, você deixa o pincel um pouco mais fino e você vai seguindo uma por uma. Essas mexas que eu vou mais soltas, pois é. Tem que seguir uma por uma pra dar um acabamento bonito. Na hora de fazer as pintinhas, eu gosto de criar uma camada no multiplicar, com um tom castanho, meio avermelhado, e vou marcando. Eu faço elas com a caneta macia. Às vezes eu desfoco elas com um borrão, às vezes não. Mas quando eu desfoco, assim, o borrão tá no 5%, que é quase nada, justamente pra continuar bem marcado. E eu gosto de fazer isso, principalmente quando é pra fazer open collab ou alguma coisa assim, porque como tem as pintinhas, se alguém pegar a base e não te acreditar, com base aonde você colocou as pintinhas, você consegue saber que a base é tua, porque a pessoa não colocaria exatamente nos mesmos lugares. O pincel de sardas, vocês encontram algum bonitinho no Pinterest. Não se preocupem, vocês vão lá e catam. Eu não vou ficar disponibilizando pensar nesse vídeo. Infelizmente, se vocês quiserem, vocês vão ter que correr atrás. Mas tendo pinturas, é só vocês pesquisarem que vocês vão achar. Eu coloco elas bem suaves e não tão centralizadas. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tem sardas. Então pode confiar, elas não são tão centralizadas, elas vão pra outros lugares do corpo. Então, no colo da pessoa, normalmente tem quando ela tem sardas, ela tem pintas em outros lugares. Então, fica aí a dica de uma pessoa que enxerga bastante. Algumas pessoas, quando fazem as bases, também já marcam um pouco esses fios de cabelo que ficam mais soltos pra delimitar eles melhor. Então eu resolvi fazer também, como muita gente inclui na base. Então eu peguei alguns fios mais escuros e fui marcando ali na divisória do rosto alguns fios soltos que são essas partes mais essenciais. Não é exatamente fazer o cabelo, é fazer um acabamento para começar o cabelo depois. É aqueles detalhes finos que precisa fazer em toda edição também, como eu disse. Isso é uma base, são coisas que você faz toda santa edição, que é repetitivo, que é sempre a mesma coisa, não exige criatividade nem nada. É o básico do básico, aquilo que você precisa fazer, pele, base de olho, base de boca e base de cabelo. Base, 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 base. Depois disso, você vai incrementar com lente, você vai fazer o cabelo, com as cores que você quer, com o acabamento que você quer, você vai colocar maquiagem, brilho, iluminação, essas coisas mais diferentes. Aí eu estou fazendo com o aerógrafo alguns pontos de luz para destacar. Eu queria que ficasse marcado, por isso que eu marquei, mas não é necessário. Na maioria das fotos não precisa, tem fotos que já vem com isso marcado, então você só intensifica um pouquinho mais. Mas eu queria que desse esse brilho, esse glow a mais. Então eu fiz também para mostrar para vocês que é possível e também faz parte da base, porque a pele como toda faz parte da base. Aqui tem o antes e depois da foto e de como ficou. Aí dá para ver que ficou bem sutil, porque como eu disse, é a base. Ela não exige criatividade, ela não exige grande mudança de cores, é o básico do básico. Arriscaria dizer que esse é um dos tutoriais mais coringas do canal, porque você vai usar ele tanto para fazer uma capa, quanto para fazer uma edição normal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e um comentário, porque me ajuda muito. E é isso. Tá pronto o servetinho. Querem ver o resultado final? Então fiquem aí com a edição completa.